A ciência, ela demonstra essa capacidade nossa de ter memórias episódicas, de ter memórias curtas, memórias longas. Se eu te perguntar o que você comeu na noite anterior, noite de ontem, você talvez vai ter essa lembrança fresca na tua memória. Mas se eu te perguntar o que você comeu há três anos atrás, nesse mesmo dia, se não foi um dia extremamente especial, por conta de algum evento com alta carga emocional, fatalmente você não vai lembrar, não é verdade? Dentre os vários problemas relacionados à aprendizagem, alguns deles que eu acho que vou destacar aqui, que são muito importantes, são três. E são três muito relevantes. O primeiro deles, o que nós chamamos de transitoriedade. E a transitoriedade daquilo que nós aprendemos, é verdade. Existe uma transitoriedade em tudo aquilo que nós aprendemos. Isso é o primeiro fator. O segundo fator é a falta de atenção e a perda de foco. Então, esse é o segundo problema relacionado à aprendizagem. Ou seja, quando eu não coloco atenção plena com relação àquilo que eu estou estudando, que eu estou buscando aprender, e quando eu perco o meu foco, isso afeta o meu ritmo de aprendizagem, consequentemente diminui o meu ritmo de aprendizagem. Portanto, então, se eu trabalho esse segundo problema, eu consigo acelerar o meu processo de aprendizagem. Está me acompanhando? Vamos lá para o terceiro problema com relação à aprendizagem. Tem a ver com ansiedade nos momentos críticos, seja de recuperação de conteúdo que você já sabe, seja da aquisição de novos conhecimentos. Então, quando nós falamos sobre essa ideia de problemas na aprendizagem, é porque eu tenho três grandes objeções para aprender algo novo ou aprender de forma mais rápida. Não quer dizer que eu preciso acelerar a minha leitura ou acelerar aquilo que eu estou aprendendo. Não, você pode usar técnicas para isso, sim, claro, técnicas de leitura rápida, eu ensino isso, eu falo sobre isso, eu uso isso no meu dia a dia. Todos esses livros na minha biblioteca, para que eu possa lê-los, eu preciso lê-los de forma eficiente. Então, existem técnicas para isso. Eu preciso também trabalhar o meu foco de atenção, porque sem o meu foco e sem a minha atenção plena, eu tenho, obviamente, que lidar com essa dificuldade para poder, ao vencê-la, acelerar, então, obviamente, sendo o eficiente, sendo o melhor performático aí no meu processo de aquisição de novos conhecimentos ou expansão daquilo que eu já sei, vencer esses problemas. Um exemplo interessante é o seguinte, se você observa as Olimpíadas, os atletas olímpicos, normalmente, de Olimpíada para Olimpíada, existem mudanças muito sutis em técnicas, em estratégias, em como eles treinaram, como eles executaram a atividade específica que eles estão competindo, para que eles possam mudar de nível, para que eles possam, através de uma diferença de milésimos de segundos, eles conseguirem o ouro. Porque estar em primeiro lugar, basicamente, é sair de segundo lugar, sair da prata e ir para o ouro, basicamente, é acelerar o tempo, é mudar o modelo mental, é mudar uma estratégia, é mudar o método, é mudar a maneira com que vai ser executado aquilo que ele está, como atleta olímpico, se propondo a fazer, para conseguir o ouro. E muitas vezes, aquilo que é executado, é simplesmente o resultado. A ação que gera aquele resultado, ela vem muito antes daquele momento lá na Olimpíada. E é disso que a hipnose educacional, dentro e aliada às técnicas de aprendizagem acelerada, pode proporcionar. É uma preparação, para na hora da execução, você ter todo um conjunto de ferramentas, para poder alcançar esse ouro, alcançar esse primeiro lugar.